bom dia pessoal do youtube eu sou edson silva do canal vida verde pessoal eu vou fazer uma apresentação para vocês aqui agora é como fazer estaquia de rosas rosa seja qualquer rosa pode ser da rosa menor pode ser da rosa maior da rosa média tá dessa rosinha pequenininha aqui ó que aqui algumas das florzinhas já estão já estão secando alguns estão dando botãozinho então pessoal se vocês gostarem desse vídeo deixa logo o seu like tá para tá fortalecendo esse canal vocês se inscrevam no canal e eu vou dar para vocês uma dica muito boa que como vocês enraizar é um galho para a cabeça aqui com muito mais chance tá então nós vamos lá eu tenho aqui ó um pedacinho de garrafa pet menos de meia é com areia purinha areia de construção pessoal ela eu molhei ela mas aí eu vou ensinar vocês a rega como vocês vão fazer nós vamos enfiar aqui uns dois centímetros dois centímetros para dentro da areia né o negócio aqui é deixar ela bem firme zinha na areia tá vou mostrar para vocês da maneira bem simples bem clara como é que a gente faz as nossas estacas de rosa é que muitas vezes pessoal a rosa é primeiro se você ficar jogando muita água ela apodrece não pode jogar muita água então é mostrando para vocês desse jeito aqui ó vocês não vão perder as suas estaquinhas não tem importância colocar muita não tá pessoal eu coloco a maioria dos meus plantios coloco o quanto que couber tá assim não tem rega não o nosso negócio aqui é só enraizar ela porque é dessa areia areia aqui pessoal eu já percebi que a areia é ela enraíza com muita facilidade e aí eu vou tá furando aqui a areia que a areia tá muito compactada essa aqui é uma areia fina tá pessoal bem fininha desse jeito aí ó eu acho que eu já embolei bastante tem quatro tem quatro estaquinhas de rosa nela e é dessa rosinha aqui ó foi feito desse mesmo jeito eu tô percebendo que essa outra estaquinha aqui ó ela tá um pouco grande então vão tirar um pedacinho nela né elas estão bem grande é isso aí ó essa aqui aqui também tá precisando da poda não vou botar agora mas depois esses galhos de fora aqui ó que saiu para fora tem que podar tudo para florir de novo tá que as flores estão acabando aí ó tá começando alguns botãozinho ali mas as flores já estão acabando então tem que podar para florir de novo então vão no nosso plantio da rosa o grande segredo pessoal é esse aqui ó você corta dessa garrafa que tem a boquinha aberta aí ó pode ver que a parte de baixo aqui tá fechado com essa parte da boquinha aberta nós fazemos isso aqui ó ela vai encaixar ali ó e o segredo para a rosa pessoal é isso aí ela vai ficar tampada ela vai ficar assim ó na estufa né então nós vamos deixar ela aqui com aproximadamente uns quatro os quatro não não leva a estudo não com 90 dias estão super enraizada mas com 60 dias ela vai ter bastante raiz já com 15 dias aproximadamente com 15 dias ou menos um pouquinho já vai dar brotação mas ela tem que ficar aqui ó Edson como eu faço para regar minha rosa retira e vem aqui com um borrifador pode ser um borrifador mesmo pessoal olha é só borrifar água na areia tá areia de construção pura gente não precisa colocar substrato nem nada porque essa planta não tem raiz ainda então ela não precisa é desses cuidados aí vocês estão vendo essa rosinha aqui ó tá dando pela primeira vez nessa estaquinha tá essa outra aqui ó é de uma rosa diferente é de uma rosa bem mais claro do que essa aí eu vou plantando várias estacas em pedacinhos de garrafa pet sobrou mais algumas aqui ó aí eu faço outro replantir é isso aí pessoal se vocês gostaram né do meu vídeo deixa aí o seu like compartilha com seus amigos e é isso aí pessoal muito obrigado aquele grande abraço do seu amigo Edson Silva